Aqui nós iremos atender mais de 5 mil famílias que estão referenciadas de todo o bairro de Brotas e o entorno. O CRAS, principalmente para as pessoas da imprensa, equivale na área social ao posto de saúde da família, a unidade básica de saúde, lá na área da saúde. É aqui onde a família tem atendimento para fortalecimento dos seus vínculos familiares, onde as pessoas procuram esta unidade quando estão em situação de vulnerabilidade social. O ex-secretário e hoje o vereador Maurício Trindade, que eu agradeço a presença, lembra quando ele assumiu a secretaria em janeiro de 2013, qual era a realidade dos CRAS de Salvador. Muitos não funcionavam, não tinham equipe completa de profissional, estavam com situação de infraestrutura precária. E de lá para cá, nós mudamos essa realidade. Houve ampliação do mundo do CRAS, ainda na gestão de Maurício Trindade. Depois eu tive a oportunidade de suceder. E aí nós concluímos a primeira etapa de reordenamento e organização dos CRAS em nossa cidade. Foi quando surgiu a oportunidade do programa Junta ao BID, Salvador Social, que nós estamos executando nesse momento. E aí os CRAS passaram a ter uma outra dimensão. Eles passaram a ter estrutura maior. equipe ainda mais robustecida, ampliação dos serviços e padronização dos 28 CRAS da nossa cidade. Esse é o nome da equipe. O décimo. O décimo que nós já demos esse novo padrão. E vamos fazer isso nos outros 18 CRAS. Por isso que é tão importante os recursos do Salvador Social 2. Vocês lembram? Eu tive em Brasília. Naquela ocasião, o presidente encaminhou a mensagem para o Congresso Nacional, para o Senado. O Senado autorizou a nossa operação de crédito. Foi para o Ministério da Economia. Pegamos, cumprimos o rito que era ter a carta fiança do Banco do Brasil. E ainda não conseguimos assinar o Salvador Social 2. O empréstimo de mais 125 milhões de dólares. Por conta de uma decisão do Ministério que sobrestou todos os financiamentos. Fui à justiça, como muitos estados foram. Já consegui uma decisão mantendo a análise financeira que é realizada, porque ela tinha um prazo de validade de 270 dias. E tem expectativa em conseguir uma decisão para ser determinada assinatura da nossa operação de crédito. Tão importante para a gente ampliar os serviços. Na área social, na área da saúde, que vocês lembram. Éramos a pior capital do Brasil na cobertura da atenção básica. Tínhamos apenas 18% e hoje já chegamos a casa de 62%. E na educação, vocês lembram também, nós éramos a última colocada na oferta de vagas para as crianças de 4 e 5 anos. E no último PNAD, saímos da última para a primeira colocação. Praticamente universalizando o acesso ao quarto e quinto ano. Com 98,5% das crianças nos centros municipais de educação infantil. Então veja quantos esses recursos foram importantes para a gente seguir ampliando. Fazendo a política social ainda mais eficiente. Muitos foram os avanços nesses últimos oito anos e meio. Mas ainda temos muito o que avançar. Confesso a vocês que estou muito preocupado com a situação econômica e social do país. Autorizei há 15 dias a gente contratar, através de legibilidade, o projeto Axé. Para fazer um levantamento atualizado das pessoas em situação de rua em nossa cidade. O que é visível? Visível. Esse número aumentou. Nossas equipes estão nas ruas, dando todo apoio, abordagem. Nós temos quase 3 mil pessoas que recebem todo mês no aluguel social. De 300 reais. E são oriundas da situação de rua. Nós temos hoje, entre a execução direta e entidades conveniadas. São 17 instituições que oferecem 1.100 vagas. Temos hoje disponíveis algo em torno de 100, 150 vagas. Tentando convencer as pessoas a serem acolhidas e elas, por necessitarem, por precisarem ficar na rua para garantir o seu sustento. Muitas resistem e nós enfrentamos dificuldades. É verdade que tem aquelas que estão sob dependência de substâncias psicoativas. Que hoje nós ofertamos 3 instituições que oferecem esse serviço de acolhimento para fazer o tratamento para as pessoas que estão dependentes de drogas. E no último espaço nosso, com o Piqui, com a Juliana, com a Cássio, subsecretário. Cássio, obrigado pelo trabalho. Nós autorizamos contratar mais 7 instituições. Nós vamos a 10 instituições para oferecer... Ah, não é 40 ou 50, Piqui? 30. Vamos oferecer 300 vagas para as pessoas com dependência aqui. Pessoas essas que estão nas ruas e que nós vamos, através do processo de convencimento, convencer o quanto é importante esse acolhimento. Nós vamos, em breve, apresentar à cidade o nosso planejamento estratégico para o ano de 21 a 24. Planejamento que já está pronto. E lá tem um conjunto de investimentos na área social, inclusive o PPA, que nós caminhamos à Câmara essa semana. Traduz isso. E podem ter certeza. A área social dessa cidade, nesses próximos quatro anos, terão atenção, como nunca visto antes, em todas as outras restrições que lhes sucederam. Como eu disse, estou preocupado porque a economia vinha crescendo. A gente tinha perspectiva de geração de empregos. Mas, infelizmente, o país está na iminência de uma crise energética. E se nós tivermos apagão, tivermos que fazer racionamento, que é a tendência, que é o que o Ministério de Minas e Energia já está sinalizando, e isso vai ter impacto na economia. Quando a gente está saindo de uma crise sanitária, de uma crise dessa natureza, infelizmente, os números da economia tendem a não se confirmar. A previsão que era de 5% a 6% de crescimento do PIB esse ano, ontem, os especialistas já colocam como um sonho impossível. O PIB, no último trimestre, cresceu apenas 0,1%. Então, tudo isso impacta na economia. É verdade, todas as ações que nós fazemos na área social daqui, nossa equipe, equipe tão qualificada que nós montamos, todo esforço que nós fazemos, vereador Marcelo Maia, Ajuda é importante, é decisivo para salvar vidas. Mas eu digo sempre, que o maior problema social de qualquer prefeitura é crescimento econômico, geração de emprego e renda, oportunidades para as pessoas conquistarem o trabalho através do seu suor, do seu sacrifício, garantir o pão de cada dia e poder realizar os seus sonhos. Temos um conjunto de investimentos em obras públicas, de programas, projetos e ações. Hoje, tramita na Secretaria de Desenvolvimento Urbano uma série de projetos, seja projetos imobiliários, há uma previsão da construção de 22 mil unidades habitacionais, sejam projetos de diversas construtoras que atuam na cidade, sejam projetos da área empresarial, então, novos centros comerciais, novas lojas de mercados, investimentos que somam aí a ordem de mais de 7 bilhões de reais. Tudo isso vai ajudar a aquecer a nossa economia. Mas, efetivamente, o país precisa crescer, precisa sair dessa instabilidade política, dessa turbulência, precisa ter segurança jurídica para quem quer investir. e a gente espera que possa passar aí o 7 de setembro e que essa temperatura possa baixar, que a eleição, que ainda é só ano que vem, no momento certo, vai ser o debate sobre eleição, os governantes todos possam se concentrar em gestão, e resultados e avanços para o país, para os estados e para as cidades. Porque só assim nós vamos estar fazendo a nossa parte para ajudar o país a crescer. O país tem tantas potencialidades, tantas, tantas, tantas. É impressionante tantas riquezas que o país tem. em que se tiver estímulo e visão e estratégia por parte dos governantes, com certeza a realidade social do nosso país seria útil. Está aqui o crais de brotas, que eu tenho certeza que vai ser um ponto para dar suporte e apoio às famílias num momento tão de dificuldade. Nós sabemos que a pandemia deixou uma série de consequências no campo social e aqui é o espaço para ajudar para reestabelecer os vínculos familiares e também na área econômica. E esse também é um espaço que ajuda nessa intermediação. Seja com apoio de imediato nos programas da prefeitura, seja com exceção daquelas famílias que necessitam de algum apoio de renda através do programa Bolsa Família. É nesse local que a prefeitura investiu quase 500 mil reais nessa estrutura. Agora, localização estratégica no centro aqui de brotas e tenho certeza que esse equipamento vai ajudar muito as famílias dessa comunidade. precisam aproveitar a oportunidade e a presença da imprensa para fazer um apelo. Nós conseguimos, nossa vice-prefeita Ana Paula Mato, reduzir de 125 mil pessoas acima de 18 anos que não tinham ido tomar a primeira dose para 87 mil. estamos com 96% do público adulto vacinado com a primeira dose. Mas esses 87 mil nós fazemos um apelo para que possam ir se vacinar. Hoje, nós estamos vacinando as pessoas com a segunda dose que tem no cartão a data até 15 de setembro. nós estamos antecipando, portanto, mais de 10 dias. Nós estamos sem muitas doses de 1 e seguimos antecipando essa estratégia de 2. Então, eu faço um apelo para que essas pessoas possam ir se vacinar. Vão se vacinar. Também hoje, nós ampliamos o público dos idosos acima de 80 anos que já tem seis meses. Então, quem completa até o dia 8 de setembro seis meses que tomou a segunda dose, nós fazemos um apelo para também irem se vacinar. Temos um público de 22 mil pessoas que poderiam ir tomar terceira dose, idosos poderiam tomar terceira dose. e nesse momento estamos chegando a casa de 5 mil. Está muito baixa a vacinação dos idosos. Eu sei que os números estão em queda. Cada dia, os números da pandemia como um todo diminuem. A gente está voltando aos poucos o nosso normal, porém, nós não estamos livres da pandemia ainda. E o que vai permitir a gente sair de uma celeridade maior é a vacina. Para isso, todos nós precisamos nos vacinar. Então, os idosos acima de 80 anos que tem lá no cartão de vacinação a segunda dose, que tomou a segunda dose até 8 de março, já podem se vacinar. Tomar uma terceira dose a dose de reforço. Isso vai garantir o quê? Uma proteção maior, inclusive para novas variantes, como é o caso da variante Delta. Não temos vacinas para esse público. Estamos aguardando a chegada de novas vacinas. Hoje devem chegar novas vacinas em nossa cidade. de novas vacinas.